Olá pessoal, um vídeo curtinho aqui hoje para a gente falar das leituras do mês de junho, tá bom? Eu vou soltar a vinheta do canal e logo logo a gente está de volta aqui para falar sobre esses títulos. Solta a vinheta aí! Então pessoal, eu vou estar começando aqui com esse livro aqui, nessa versãozinha de bolso, né? Muito gostava de estar lendo, inclusive foi um presente de um grande amigo aí, né? É um livro aqui, o subliminado, o Leonardo Milodnov, inclusive é um físico aqui, teórico, tá bom? É um livro sobre neurociência, sobre psicologia. Gostei muito desse título, provavelmente logo logo vira um vídeo aí do canal, tá bom? O segundo título, aqui é um mangá do Jiru Taniguchi, o volume 2, né? As Fúndicas da Era do Gelo. Eu já tinha lido o volume 1 desse título, né? Já tinha lido o volume 1, então fechei a série, que no caso aqui é uma ficção científica, alto nível aqui do Jiru Taniguchi, tá bom? Mangázinho também, uma série finalizada em junho. Um título que me surpreendeu muito, onde eu estive gostando muito, foi esse título do Jeff Lemire, o Family Tree. Inclusive o Jeff Lemire, para quem não conhece, ele é autor dessa série que está na Netflix agora, que é a chamada Sweet Tooth. Muito boa a série, para quem não assistiu ainda, eu até indico também, e é o mesmo autor. E aqui no Brasil, pela intrínseca, saiu uns títulos do autor, eu gostei muito e vale muito a pena de ficar ligado e acompanhando, né? Tem o Descender e outros mais que vão sair do autor. Esse aqui é o primeiro volume, Renascimento, eu já estou aí ansioso e aguardando sair o segundo. Maravilhoso aqui, obra pós-apocalíptica aqui, muito intrigante, vale muito a pena. O outro título aqui que eu tive lendo, aqui em capa dura, versão de luxo aqui, diversão garantida e nostalgia, essa coleção da Fartaruga Ninja, coleção clássica, o volume 1. Já saiu aqui no Brasil, pela editora Pipoca e Nanquim, quatro volumes. Esse aqui é o primeiro desses, primeiros quatro volumes e vai finalizar em seis, né? Do Kevin Easton e do Peter Leite aqui, Peter Leite, que foi os dois caras que idealizaram as Tartarugas Ninja. Aqui é a nostalgia pura e diversão garantida. E esses três outros títulos aqui, inclusive, já saíram um vídeo no canal, né? Que eu estive finalizando em junho, que é o Pequeno Príncipe, do E-Super-Ri. E esses títulos que eu já vou falar aqui, esses três últimos, vou deixar o link na descrição do vídeo. Pra quem não assistiu aí os vídeos, poderiam assistir, tá bom? Que é o Pequeno Príncipe. O Chame-sen, que é esse mangá totalmente nacional também aqui do Guilherme Petreca, que fala sobre esse instrumento aqui, o Chame-sen. No caso aqui, que é o Chame-sen, Canções do Mundo Flutuante, também já tem vídeo no canal. Aqui é um mergulho na cultura japoneira, já saiu o vídeo aí também. E por fim, a trilogia Gatilho, que é um faroeste aí de alto nível, tá bom? Já tem vídeo no canal aí também. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. E se você se interessou aqui por um desses títulos, gostaria que eu fizesse um vídeo aí, o mais rápido possível, deixe aí o pedido nas descrições dos comentários, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.